Bem-vindos ao Primeiro Deflexionados, aquele podcast para aqueles que fogem da curva, para aqueles que não se contentam com status quo. É, e por que que é Deflexionados? O pessoal deve estar se perguntando, é um nome meio complicado, é um nome meio diferentão, né? Ah, mas é o que mais explica o que que é a gente, né? É. Deflexionados vem de deflexionar, de provocar mudanças ou alteração no posicionamento normal, ou seja, nossa vida. E eu sou a Vivi, tagarela por natureza, aquela que fica falando, interrompendo todo mundo o tempo todo, porque adora falar desde criança. Bem prolixa, né? Bem prolixa. Extremamente prolixa. Extremamente prolixa. É, eu sou, assim, eu sou o Fernando, eu não sou muito bom em apresentações, não, né? Mas eu sou o Fernando, eu sou aquele cara que os parentes procuram quando tem alguma dúvida de tecnologia. Todo mundo tem, todo mundo tem algum oráculo. Toda família tem essa pessoa, então eu sou essa pessoa da minha família, então eu acho que isso me define muito bem, né? E o primeiro episódio dos deflexionados é um pouco do que explica esse nome, né? Sair do seu país de origem e reconstruir a sua vida em outro lugar no mundo. Que é uma deflexão, né? É sair da curva, né? É mudar a direção que você estava tomando, né? Mais ou menos isso, né? A deflexão, né? Mas fala aí a definição de deflexão, né? Por que que a gente é deflexionado? Porque deflexionar é provocar mudança, né? Sair do seu posicionamento natural e foi o que a gente fez na nossa vida, desde que a gente se conheceu, de uma certa forma. E hoje a gente tá aqui, morando no Canadá. Esse próprio podcast é uma deflexão. Você parou pra pensar, né? Exatamente, no nosso canal. E o episódio de hoje é sobre sair do seu país de origem e reconstruir a sua vida em outro lugar no mundo. Que foi o que a gente fez. Pra quem não sabe, a gente mora aqui no Canadá. A gente não nasceu aqui. A gente vem do Brasil, mais especificamente de Vitória, no Espírito Santo. Aquela cidade que a galera pensa que é Vitória da Conquista, mas não é. É Vitória no Espírito Santo. Aquela cidade que o pessoal no Rio de Janeiro mora, né? Pra fugir um pouco do vucu-vucu do Rio. Sim, sim. Muita gente do Rio foge pra cá, né? Cariocas, nada contra, né? Nada contra. Nada contra. Sejam muito bem-vindos. É só que muita gente do Rio vai pra Vitória, realmente. Exatamente. E o pessoal de Minas adora também o Espírito Santo, né? Vitória é a capital. E a gente veio de lá. A gente veio de Vitória, do Espírito Santo. E viemos parar aqui em Montreal. De uma história muito louca, né? Pois é, é muito louco, né? Porque a maioria das pessoas, quando vai pro Canadá, né? Pensam em ir pro Canadá, não pensam o Quebec. E isso foi uma coisa diferente da nossa história. E muita gente se assusta com o francês. Porque o Quebec é francês, né? Então a gente acabou escolhendo o Quebec por várias razões. Assim, por Viviane já ter o francês, né? Por você já ter o francês e... E pela área de tecnologia ser de alta demanda aqui também. Sim, sim. Que no caso você se enquadrou mais como profissional na área de TI. E eu por já ter experiência na língua. Mas ter experiência na língua, quando você chega aqui, é totalmente diferente, né? Principalmente porque o francês da França não é o francês do Quebec, né? A gente acha que... Eu diria que a língua é o francês, mas assim, não é o francês francês. É o francês do Quebec. Que até o pessoal da França passa perrengue aqui pra conseguir entender. Por causa do... Cara, não seja essa pessoa, mas de fato a gente perde as palavras em português. Por causa... Não é sotaque? É sotaque? Accent? É. É sotaque, é... Eu não digo que é sotaque, porque quando a gente fala em sotaque, a gente fala da mesma língua, né? Por exemplo, tem o sotaque do capixaba, tem o sotaque do carioca, tem o sotaque... E o francês aqui não é só isso, né? É uma variação da língua igual português Portugal, português Brasil, né? Então não é um sotaque em si. Tem umas palavras que mudam, né? E tal. Mas... Pra tecnologia, né? Eu acabei, assim, não tendo muito problema, porque aqui absorve bastante inglês pra área de tecnologia. Não tem essa exigência tão grande do francês, mas é sempre bom ter o francês, né? E a gente, assim, eu acho que até agora a gente tem... A gente tem tido uma história sem muito quebra-mola, vamos dizer assim, tem tudo dado muito certo pra gente. Que continue assim. Não, mais ou menos, né? A gente já passou por situações um pouco complicadas aqui. Não dá pra dizer que nossa vida seja difícil. Já, não. Mas a gente já passou por umas situações, uns perrenguinhos aqui que... A gente pode dizer que a gente é privilegiado, né? Sim. A gente pode dizer. É lógico que quando você sai do seu país, você tem uma... É problemático, é difícil, você passa por dificuldades e... Tanto da diferença da cultura, da língua, principalmente da língua, né? Porque é um... Do nada você sai do... Porque você pode ter a língua, você pode ter a língua... Você pode saber a língua, mas quando você chega naquele país e você se depara com a necessidade de realmente usar a língua, é outra história. É complicado. É muito diferente. E assim, você falando isso me lembrou... Me veio ver várias coisas na cabeça, né? Mas a primeira coisa é que eu realmente acho que a gente foi privilegiado pela nossa história. Mas... Só contando um pouquinho, né? A gente... A gente já tinha vontade de sair do país antes de se conhecer, né? No vídeo de um ano do... Que a gente fez aqui no Canadá. É... A gente falou um pouco sobre isso, né? Que a vontade de morar fora tava dando a gente mesmo antes da gente se conhecer. Quando... Eu lembro que na semana que a gente se conheceu, você falou que você tava querendo vir pro Canadá. Sim. Que você tava se organizando pra vir pro Canadá e tal. E eu já morei um tempo na França também. E a sensação, assim, de despertencimento do Brasil sempre teve presente dentro de mim. Eu não consigo entender nem explicar o porquê. E muita gente não entende isso. Eu sempre tive uma ideia de como seria e que eu queria muito fazer, né? De sair do Brasil e ir pra outro lugar. Eu pensava muito em Estados Unidos, como eu já te falei, né? Antes de te conhecer, eu pensava nos Estados Unidos. Era assim... É... Por causa das coisas que eu gostava, das minhas afinidades, é... Eu acabava sempre pensando nos Estados Unidos. Mas o Canadá é muito melhor. O Canadá abraça muito mais os imigrantes do que os Estados Unidos, assim, né? Isso é... Isso é... Isso é... É claro. É bem claro. E acabou que o Canadá também... O Canadá é a América do Norte. Então, acabou, pra mim, suprindo essa coisa dos Estados Unidos de estar perto da tecnologia e tal. Aqui também é praticamente a mesma coisa. É tão tecnológico quanto as oportunidades também são... Compartilhadas. Tão boas quanto... É, e tem essa coisa do... De realmente o Canadá abraçar os imigrantes, né? E querer que eles fiquem, querer que eles produzam, e... Mas... Eu, diferente de você, eu não tinha tido nenhuma experiência fora. Eu só viajei pros Estados Unidos uma vez na minha vida. Eu não tinha ideia de como seria morar realmente fora. Não, você já tinha tido essa experiência, né? Sim. E eu lembro uma viagem que eu fiz até com a minha mãe, é... Eu não consigo explicar o que que é isso, sabe? Eu não consigo explicar o que que é. Mas... Uma viagem que a gente fez até pra França também. No aeroporto, saindo de Vitória, quando eu entrei no avião, sentei no assento. Me deu uma sensação... Até falei com a sensação que eu tenho que eu tô voltando pra casa. E eu tava saindo do Brasil. Então, eu... Realmente, a sensação que eu tinha é que eu tava... Tava voltando pra casa. Como se eu tivesse ido passar férias, sabe? E tivesse voltando pro meu país, entre aspas, né? E... E quando eu voltei também, a primeira vez, eu chorava tanto. Eu não queria voltar de jeito nenhum. Eu também... Eu era muito nova. Eu era muito imatura. Não era criança, né? Adolescente. Mas eu me considero imatura naquela época. De... Não tinha... Assim... Lógico que tinha condição de eu ficar. Mas eu não... Não me arrependo de ter voltado, assim. Hoje, se eu voltasse, eu me arrependeria. Mas... Daquela época, eu não me arrependo, não. Mas quando eu falo que a gente é privilegiado... Quando você falou que a gente é privilegiado, na verdade... Tem uma... Tem um... Né? Um negócio aí. A gente se planejou muito pra estar aqui. A gente não veio pra cá de uma hora pra outra... Sim, sim. Com a mão na frente e a outra atrás. Né? A gente... Literalmente... A gente foi mais de um ano de planejamento. Tem gente que planeja muito mais do que isso pra estar aqui. Mas a gente... A gente tinha pouco tempo de casado, né? Literalmente, a gente juntou tudo que a gente tinha. É, e assim... A gente ganhou várias coisas, né? De casamento. E isso meio que também... Tornou possível porque... A gente... Tinha muitos bens, né? Assim... Tinha muitas coisas que a gente ganhou de casamento. O que faz a história ser muito difícil, se você for parar pra pensar. Né? Porque... A gente não tinha imóveis, não tinha casa, não tinha nada, né? Não, a gente tinha um carro. A gente tinha um carro, mas a gente... E uma casa semi-montada. É. Tava assim, o grosso da casa tava montado. Mas a casa não era nossa, né? Era tipo assim, era só... A gente praticamente alugava, né? Sim, mas assim... Ainda assim... A gente teve um planejamento... Sim. Todo mundo financeiro nosso pra estar aqui, sabe? A gente se organizou direitinho, fez tudo certinho. Teve uns tropeços também aí no meio, sabe? E eu acho assim, pra muita gente que vê de fora, às vezes acha que tipo assim... Ah, é... É impossível. Ou então foi muito fácil. Tem sempre esses dois, né? Tem sempre esses dois. Ah, classe média no Brasil é muito fácil de conseguir. Tem muita gente que acha que às vezes é só ir. Ah, conseguiu ir, tá tudo bem. Então, lá... Chegando lá, você... Você se vira. Você se vira, você... Nossa, não. Mas não é por aí, não. Não é por aí, não. A gente até veio com um... A gente veio com dinheiro, assim, pra fazer as coisas que a gente queria fazer. A gente veio com dinheiro, assim, sobrando, né? Porque a gente juntou dinheiro durante um tempo pra poder fazer isso. Então, assim, a gente não passou perrengue por causa de dinheiro, né? Porque a gente se planejou bastante em relação ao financeiro. Mas um perrengue que a gente passou foi procurar emprego, né? Se adaptar mesmo. Sim. Poder falar a língua direitinho. Porque o inglês, por exemplo, você acha que você sabe inglês quando você chega no lugar? É completamente perfeito. É, como eu já falei, né? O francês foi a mesma coisa. No francês foi a mesma coisa. De todas as situações que eu já tive, tanto aqui quanto na França, foi, tipo... É só morando no lugar. Eu tenho pra mim que não tem experiência maior, sabe? O melhor pra você aprender uma língua do que... Vivendo 24 horas e sendo obrigado a falar, né? Falar aquela língua. Sim. A gente ainda que fala português um com o outro... Mas o meu francês, ele melhorou muito quando eu só tinha a opção... Quando eu só tive a opção de falar francês. Não era nem português. Mas pensando sobre, né? Deflexionar sobre sair do seu país de origem, reconstruir a sua vida em outro lugar. Tem alguns impulsionamentos, né? Tirando esse desejo de... Que sempre existiu na gente de fazer isso. Tiveram várias outras coisas. É a primeira vez que a gente fala sobre isso no canal também. Primeira vez, né? A gente não entra nesse assunto. É, e esse podcast é pra ser uma coisa, assim, que a gente não fala normalmente nos vídeos, né? É pra ser um canal mais aberto da gente, o podcast. Pra gente poder falar sobre assuntos que a gente tem vontade de falar. Assuntos que, de repente, estão em alta. É, coisas que estão acontecendo. E muita gente tem curiosidade sobre estar aqui. É, sim. E por que não falar, né? Sobre sair do seu país de origem. Que é o que é o nosso canal, basicamente. Resumindo, o que é o nosso canal é... Quer contar a nossa história. Quer contar a nossa história. Um dia desses. É contar uma história. E a história principal, né? A história que gerou o canal. Então, em si, é a vinda pro Canadá. Porque é o que impulsionou a gente criar o canal. É, a gente não é um canal de Canadá. Não. É uma coisa que a gente nunca quis ser. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. A gente não quer ser um canal de Canadá. Mas o Canadá faz parte do canal. Do canal. É, faz parte da nossa vida. Então, a gente vai falar sobre isso também. Mas o que que te impulsionou, assim? Eu consigo falar do meu lado, mas eu quero ouvir do seu. O que que te impulsionou em deflexionar e sair do seu... Da sua zona de conforto? Porque era uma zona de conforto, né? Se a gente for pra pensar. O que me impulsionou, assim, desde o início de querer sair, de querer ir embora, é realmente, assim, o atraso, o atraso que existe, pelo menos assim, na minha área, né? E nos meus interesses, que são tecnologia, as coisas no Brasil chegam muito tarde, né? Às vezes, assim, com a diferença de anos, de... Às vezes alguma tecnologia que já tem na América do Norte, leva o quê? Cinco anos pra chegar no Brasil? E não é só chegar. É chegar, é ser difundido, é... Ter o preço justo. Ter o preço justo, se as pessoas usarem. Então, eu acho que o motivo principal, pra mim, é isso, assim. É do que eu gosto, da tecnologia e tal. Enquanto a gente tava no Brasil, eu era um mero telespectador. Tanto pelo fato de não ter acesso, porque não existe no Brasil algumas coisas, e até pelo preço, né? Não, mas eu acho que você tinha até muita coisa que, na minha cabeça, era tipo... What? Sim, sim. Né? Eu nunca tinha visto ninguém ligar a luz do ar-condicionado do quarto com o celular. Então, assim, aqui, as coisas, elas... A gente tá inserido, né? A gente tá dentro dos avanços. A gente tá vendo acontecer o tempo todo, todo dia. E as pessoas acham que... Eu sinto isso, que as pessoas acham que a gente... Ou a gente tem muito dinheiro, ou que a gente esbanja muito dinheiro, sabe? Que nós somos os dois aloprados que não conseguem juntar dinheiro na vida. Mentira! Isso existe, com certeza. Porque as coisas aqui são mais acessíveis, né? Esse próprio equipamento do podcast, se você for parar pra pensar no quanto que custou, foi ridículo de barato. As pessoas olham meio assim, nossa, olha só, olha o equipamento profissional, não sei o que. É, não tem isso, sabe? Não, não, é. É muito acessível, as coisas são muito acessíveis. É claro que, assim, né? Tem coisas caras também, né? Tem coisas caras também, mas a gente é bem comedido. A gente não enfia o pé na jaca, a gente se planeja, compra as coisas, né? Quando pode, quando... E quando tem necessidade também. Sim, sim. E a gente vai comprando na medida da necessidade. E a gente queria fazer um podcast, a gente queria fazer um podcast direito, né? Com o microfone melhor, né? Com o tratamento do som. E a gente não sabe como vai sair, é o nosso primeiro podcast, é o nosso primeiro episódio. Mas a gente vai fazer o possível pra ficar o melhor, sabe? O melhor possível. E meus impulsionamentos, assim, de estar aqui. Eu posso dizer que sempre existiu esse sentimento de despertencimento. Eu não consigo explicar o que que é, assim. Talvez não faça sentido na sua cabeça, né? Mas quando eu tava fora, eu sempre me sentia mais eu do que quando eu tava no Brasil. Eu não consegui entender por quê, assim. Eu tive muito mais motivos de querer estar no Brasil do que você, se for parar pra pensar. Motivos que não são extremamente pessoais e a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas eu posso dizer que eu tinha muito mais motivos de querer me contentar, muitas aspas, com a nossa zona de conforto. Porque a gente tinha uma bolha, sabe? Nesse ponto, a gente era privilegiado. Eu sinto que a gente era muito mais privilegiado no Brasil do que a gente é privilegiado de estar aqui, sabe? O nosso sucesso é fruto do nosso sucesso. O nosso fracasso é fruto do nosso fracasso. A gente, querendo ou não, a gente tinha o apoio da família. A gente tinha o privilégio de poder ter estudado em boas escolas, sabe? A gente poder ter feito faculdade numa universidade federal. E a gente sabe que isso no Brasil não é, assim, acessível pra todo mundo, sabe? Você que estiver ouvindo, você pode concordar ou discordar, mas na minha perspectiva, sabe? Você poder estudar numa boa escola e ter acesso à universidade federal é de um privilégio sem tamanho. É, a universidade federal, ela é basicamente, a maioria das pessoas que cursam a universidade federal são pessoas que tiveram uma boa educação e, normalmente, uma educação privada. Sim, é isso que eu tô falando. Então, a gente tinha uma vida privilegiada no Brasil que, se a gente quisesse se contentar com ela, ok. A gente tava lá até hoje, sabe? É, vivendo a nossa vida de classe média, tipo, tranquilamente. É, e assim, não é também dizer que, ah, aqui é perfeito, aqui é muito melhor que o Brasil. Não existe uma coisa, assim, exata. Ah, o Canadá é muito melhor que o Brasil. Nossa, o Canadá é maravilhoso. O Brasil é um, né? Não existe isso. Como todo lugar tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? Os seus defeitos, as suas qualidades. Exatamente. É, mas, assim, é... Uma coisa que... Uma coisa que a gente se via muito pensando enquanto tava no Brasil é que, poxa, as coisas não precisavam ser daquele jeito, né? Uhum. Algumas coisas, tipo, respeito, né? Uhum. É, você vê que quando você, quando você vem pra um lugar, por exemplo, como o Canadá, que ele é conhecido pelo respeito. Uhum. O Canadá é conhecido pelo respeito. Pelo respeito que as pessoas têm pelas outras, né? Pelo respeitar a sua bolha, por... A cordialidade também, né? E tudo, e no Brasil você tem um desrespeito generalizado. E eu não tô falando de um desrespeito entre as pessoas. É de um nível mais... Como é que eu posso dizer? É do nível macro, né? Se for pra eu pensar, não é... Não são nas micro-relações que estão ali sendo colocadas. É uma coisa muito mais complexa, é você, assim, é... É você se acostumar com o absurdo. O próprio dinheiro. Porque a gente falou sobre isso no canal, sabe? O próprio dinheiro, o seu dinheiro do imposto, você não sabe pra onde vai, você... Você não tem um, assim, um feedback de, tipo assim, ó, você tá pagando isso aqui pra gente, a gente tá fazendo isso por você. E olha que a gente tá falando da província que tem a carga tributária maior do Canadá inteiro que aqui no Quebec, né? Aqui é a província que cobra mais impostos no Quebec, no Quebec, no Canadá inteiro. Mas a gente sabe quanto exatamente o imposto que a gente paga e pra onde que tá indo. E o quanto que a gente vai receber de volta, a gente tem noção disso também. E sem querer te cortar, mas já te cortando, pra complementar o que você falou, eu senti muito isso quando eu saí da primeira vez no Brasil, né? Quando eu voltei, é essa sensação mesmo de por que que não tem isso? Por que que tem isso lá? E por que que isso não pode existir aqui? Por que que não pode existir isso no Brasil, sabe? Desde segurança pública, até mesmo uma questão cultural também. E aí, eu tenho pra mim que eu sempre fui meio fora da curva também, né? Em relação a isso, assim, né? Na família, até mesmo com os amigos e tal. E eu lembro quando a minha mãe foi pra Turquia, ela voltou fascinada que as pessoas têm que conhecer o mundo, os jovens têm que conhecer o mundo, que a gente não tem que ser acostumado, né, com da onde a gente vem, que a gente tem que conhecer novos lugares pra abrir os nossos horizontes. E ver ela falando isso, sabe? Tipo, agora você me entende. É, aquela história que, tipo assim, é... Vou entrar numa pauta meio polêmica, mas que eu acho que é pertinente pra isso que a gente tá falando agora. É igual que o nosso ministro falou, preciso citar nomes, que empregada doméstica tá indo pra Disney. Que tem muita empregada doméstica pra Disney. Sim, empregada doméstica tem que ir pra Disney, a gente tem que ver isso, a gente tem que ver as pessoas com mais... As pessoas mais humildes tendo chance pra sair do Brasil, pra conhecer outros lugares. Sim, é isso. É uma questão de oportunidade, sabe? É uma questão... É isso aí mesmo, da gente poder... Que a gente muda. Quando a gente conhece o mundo, a gente muda. Ninguém... Por mais que seja Orlando, sabe? Por mais que seja Orlando... Por mais que seja Orlando, que tem mais brasileiro do que americano mesmo. Exatamente, mas você muda. Não dá pra dizer... Quanto mais a gente sai de um estado pro outro, a gente muda. Quanto mais saindo de um país pro outro, a gente muda mais ainda. Eu acho que a pessoa, assim... Mesmo que não seja pra morar, eu acho que as pessoas têm que sair do país pra conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, né? Eu concordo, eu concordo. Tem que fazer isso antes de você morrer, vamos dizer assim, entendeu? Mesmo que seja uma vez. E assim, e não é fácil. Não é, não é. Estar aqui não é fácil. Manter a saúde mental no meio de uma pandemia em outro país não é fácil. Mas tem, tem... Pra mim, o desafio principal é você... Só que aí é complicado porque a gente entra em outro assunto polêmico também, né? Ok. Que é uma coisa que eu sempre tive que fazer por ser negra no Brasil, que era provar que eu sou boa três vezes mais do que uma pessoa branca, por exemplo. Sabe? E aqui, eu acho que você, muitas aspas, é considerado branco no Brasil. Aqui você não é branco. Aqui você é latino. Aqui se você tiver pele branca e olho claro, você ainda assim é latino. Exatamente. Você pode até parecer que não é, mas você abriu a boca, eles vão te chamar de latino. Você é latino. Exatamente. E você tem que provar que você é bom, sabe? Três vezes mais do que uma pessoa que nasceu aqui. É, e aqui é interessante que você, quando você vai, por exemplo, aplicar pra uma vaga no emprego e tal, latino é uma minoria visível. É uma coisa que a gente não tem no Brasil, porque o Brasil é latino, as pessoas são latinas, então você não vai ter uma minoria pra latino. Mas quando você tá aqui, você vê que existe essa preocupação do governo, das empresas também, de, tipo assim, empregar, de integrar os latinos. Porque eles são considerados uma minoria aqui. Eles são nós. E é isso, e você tem que provar que você é bom. Você pode ter feito uma faculdade massa, sabe? Você pode ter um monte de diploma. Você pode até mesmo ter a língua. Mas tem que provar que você é bom. Porque o seu diploma não é daqui. Né? Eu vejo isso com o meu diploma daqui. É, você... As oportunidades de trabalho que eu tenho com o meu diploma daqui, eu não tenho com o meu diploma do Brasil. É, você zera quando você chega aqui. Quando você vai pra qualquer lugar, você zerou. Você tá começando tudo zero. As experiências que você teve no seu país de origem, elas não são reconhecidas. Mas, a não ser que você tenha trabalhador multinacional, que tenha naquele país, são empresas desconhecidas, são... Mas ainda assim tem a questão cultural. São educações diferentes, também educações desconhecidas. Porque você fala, ah, Universidade Federal do Espírito Santo, que foi o que nós dois cursamos. Aham. Pra eles aqui... Tipo assim, aham, ok. Que que é isso? Que que é isso? Tipo assim, se você falar federal, vai até entender que, ah, federal, né, deve ser pública, deve fazer parte... Mas ainda assim... Não contempla ainda o que é a Universidade Federal do Brasil. Eles não têm noção do que é. Sim, exatamente. Não sabem... Não sabem mesmo o que é, não entende. Exatamente. E as vantagens também, né, de estar aqui, é que brasileiro é muito bem-vindo. Sim. No mercado, justamente por ser, assim, por ser essa cultura de, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer, e vou fazer acontecer, e você vai ver que eu vou conseguir fazer, e vou te provar que eu vou conseguir. É tipo isso. E o brasileiro é múltiplo, né? Exatamente. Ele tem uma educação, assim, que abrange muita coisa, aqui e nos Estados Unidos é muito focado numa coisa, né, por isso que eles falam o negócio do major e tal, que a gente não tem no Brasil, né, que aqui você, vou dar um exemplo bem chulo, mas é basicamente isso, você aprende a apertar aquele parafuso e é isso, você só sabe apertar o parafuso. Mas aí o brasileiro, quando ele vem, quando ele vai para um outro país, ele tem uma educação muito mais universal que ele teve no Brasil, então ele sabe fazer várias coisas. Ele aprendeu na faculdade a apertar o parafuso, a... Tem uma estratégia que se aquele parafuso não conseguir ser apertado com aquela ferramenta, você pode usar outra coisa. Ele não faz só aquilo, e por isso eu acho que o brasileiro, o perfil brasileiro é meio que um coringa, né, você consegue botar o brasileiro para fazer várias coisas, isso é bom, isso é bom, mas ainda assim... E ninguém falou isso para a gente, né, a gente viveu isso, logo quando a gente chegou, você teve uma experiência que a pessoa falou isso de cara, né, e isso é muito bom, porque isso encoraja um pouco a gente também, né, porque de fato, você recomeçar sua vida do zero. Você não tem família aqui, você não tem amigos aqui, no caso a gente até tem amigos aqui. Sim, a gente já chegou com amigos. Mas tem muita gente que começa até mesmo com o ciclo de amizade zerado, então é muito difícil, é muito difícil. Então quando você tem algumas conquistas, você tem que celebrar, sabe? É um emprego que você conseguiu, por mais que seja um emprego entry level, mas é um emprego que você conseguiu, sabe? É uma promoção que você conseguiu no seu emprego, tipo, são pequenas conquistas, sabe, que você tem que celebrar. São pequenas conquistas que se você pensar, se você está no seu país de origem, às vezes são só pequenas conquistas que você não precisa dar tanta importância. Mas como você está, como você não está no seu país, quando você está num país completamente diferente do seu, as pequenas conquistas passam a ser grandes, porque você precisa... O peso é maior. É, você precisa, né, ultrapassar uma barreira muito maior do que seria, né, no seu país. Exatamente. Por conta de um monte de coisa, um monte de fator que a gente já até falou aqui. E por isso que muita gente não dá conta. É, tipo, é matar um gigante por dia. E eu vou entrar numa polêmica aqui agora, eu vou entrar numa polêmica aqui agora que, assim, não é todo mundo que dá conta. Não é, não é. Não é, imigrar não é pra todo mundo. Sair do seu país de origem não é pra todo mundo. Não é. Quer dizer que a gente, não é, ah, os bonzões. Não, não estou falando isso. Muito pelo contrário. Eu falo isso porque a gente já passou situações aqui que, poxa! Não vou falar outra coisa. Né, que, assim, nossa, tirou o nosso chão, sabe? E aí você tem o quê? A opção de, então, bora, vamos continuar, vamos continuar, mais um, mais um, mais um. E muita gente não dá conta. E a vida vai entrando no eixo, mas você precisa ter paciência. É. Tem que ter paciência. Muita gente não tem paciência, não consegue aguentar a carga emocional pra estar aqui. Justamente. E vai embora. Porque, assim, você precisa de um planejamento pra estar aqui. O país, ele quer um certo perfil aqui também, sabe? Muitas vezes você tem que ter um ensino superior, você tem que ter um planejamento financeiro. E a gente sabe que ensino superior no Brasil ainda é... Não dá pra dizer que seja pra poucos hoje. Mas quando a gente entrou na faculdade, não era tão acessível, por exemplo. Isso diz um pouco da nossa idade, né? Não vamos falar sobre isso. É, não vamos, vamos. Não vamos entrar nesse mérito. Mas existe um certo padrão aqui que é um pouco da Nelera que tá acostumado com a zona de conforto. E aqui é sair totalmente das suas zonas de conforto. Você não é ninguém aqui. Você tá começando do zero. O diploma que você tem vai demorar um pouco pra ele ser reconhecido aqui, se for. Porque às vezes você tem que até fazer a equivalência ou então validação do seu diploma aqui. Né? As experiências de trabalho que você teve, sabe? Seja sendo um supervisor, sendo um gerente. Até mesmo tendo uma hierarquia média, não importa aqui. Uhum. Você vai começar com um trabalho entry level. Sabe? São raríssimos os casos das pessoas. Ou, tipo, a gente conhece gente que fica um tempo bom sem conseguir emprego. Porque não entende que você precisa começar do zero. São raros os casos de pessoas que ainda do Brasil conseguem... São raros. ...emprego na área e às vezes empregos bons e multinacionais e tal. É uma coisa que, se você conseguir, você nasceu com o virar tua lua. O derriê. É, o derriê. Mas acontece. Acontece. Eu já soube de casa. Eu não sou amigo meu, mas eu já conversei com uma pessoa que conseguiu emprego, assim, na Ubisoft, por exemplo. Ainda do Brasil, veio pra cá, tipo, com tudo certo, pagaram passagem, a pessoa já tinha lugar pra ficar e veio tudo certo, né? Com o emprego já certinho. Só que são casos, assim, né? Que são casos bem raros. São pontuais. São pontuais. A maioria das pessoas tem que vir e... Ralar. 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 Pega o primeiro emprego que tem, que conseguiu, e vai trabalhando e quando conseguir outro... E tem coisa também da... Se você vem sem um emprego, você pegar um emprego, mesmo que não seja da sua área, um emprego... Ah, um... Né? Você pega qualquer coisa, basicamente. É... Mesmo sendo qualquer coisa, você tá adquirindo experiência canadense, que conta muito pro seu próximo emprego. Então, mesmo que... Sei lá, tem gente que vem e faz faxina, que faz trabalho de faxina. Mas é uma experiência canadense. Mas é uma experiência canadense. Exatamente. Então, assim, se ele ficar seis meses trabalhando com faxina... E o salário é justo. Sim. E você consegue viver com o salário mínimo. Sim, você não... Não vai ter luxo, né? Não vai ter luxo, porque ainda assim é um salário mínimo. Mas você não vai passar perrengue. Você vai pagar suas contas, você vai conseguir se alimentar. E ainda sobra algum pra um lazer e tal. Não é, não é... Você não fica matando... Esquiar nas montanhas. É, não fica matando leão, né? Mas... Exatamente. Exatamente. E é por isso que... Que aí eu vou entrar agora numa outra polêmica. Momento da polêmica no podcast. Momento da polêmica no podcast. E é por isso que... Muita gente critica o que a gente fez. Ah, é. Não é todo mundo que aceita o que a gente fez de estar aqui. E normalmente as pessoas que mais criticam são as pessoas mais próximas. Exatamente. E que é isso que eu falei. Se você tá acostumado com o status quo, se você tá acostumado com a sua zona de conforto, que às vezes nem é uma zona de conforto. É a vida que você criou. É a vida, sabe? É a vida que você batalhou pra ter. Mas se tá ok pra você, beleza. Sabe? Você não tem que estar aqui. Estar aqui não é a melhor coisa do mundo. É uma coisa muito boa. Mas tem desafios. Tem perrengue, sabe? Não é pra todo mundo, justamente nesse sentido. Porque você tem que ter umidade. Você tem que começar do zero. Você tem que ter paciência. Então... Mas ao mesmo tempo... Faz sentido pra quem tem esse sentimento de despertencimento, né? Porque, por exemplo, é o nosso caso. Sim. A gente sempre teve esse sentimento de despertencimento. E a gente se encontrou aqui de uma forma que eu tenho certeza que a gente não teria se encontrado no Brasil. Tô falando a gente enquanto profissional. Até mesmo como casal, se for pra pensar. Né? A gente estabeleceu a nossa vida aqui de uma forma que eu não vejo a gente, com todo o conforto que a gente tinha no Brasil, fazendo. É, porque, assim, um outro motivo que me motivou, e eu acho que te motivou também, porque a gente já conversou sobre isso, foi a segurança, né? E a gente, até você se acostumar com isso e você... É uma coisa muito louca. É. Porque eu lembro que na primeira semana que a gente tava aqui, do nosso lado sentou uma menina com um MacBook no colo, mexendo no iPad, com o iPhone na mão. Tipo, assim, menina de ser louca, guarda isso. Mas é você fazer isso porque você tem certeza que nada vai acontecer com você. Sim. E é onde eu falo que a gente se acostuma com o absurdo no Brasil. Né? Da gente... Que a gente tem que criar alternativa. Né? Seja eu pegar, ter dois celulares. O celular que é pra roubar, o celular que é meu. É muito louco isso. Hoje, pra mim, isso é uma coisa impensável. Você pode criar a bolha perfeita pra você. Por exemplo, morando no Brasil, você pode ser... Se você tiver as condições, as oportunidades, e você tiver a vida perfeita, você tem dinheiro, você tem uma casa boa, você mora num lugar muito bom, num lugar que não tem muita violência, você conhece pessoas certas. Você pode criar essa bolha pra você e viver nela. Mas, você pisou na rua, você tá sujeito às outras coisas. Às coisas que não estão no seu controle. Né? Como a violência, né? Como você ser desrespeitado. E isso é uma coisa que não acontece aqui. Né? A questão da violência mesmo é praticamente inexistente. Quando acontece alguma coisa e tem um assassinato, ou alguma coisa mais terrível, é uma coisa que é notícia e choca as pessoas. É chocante. Não é assim, igual você ligar no Jornal Nacional e, ah, não sei quem, foi baleado e tal. Aí vai a família lá no sofá assistindo, jantando. Jantando, ouvindo noticiário. É coisa muito louca isso. Aqui não. Aqui é uma coisa realmente chocante, porque não acontece. E você não vai ser abordado, amormado na rua. Existe furto. Qualquer lugar existe furto, né? Furto de oportunidade. Furto de oportunidade. Você é um pickpocket, né? Aquela galera que rouba a sua carteira sem você perceber. Tem aquele demole. É o demole. É o demole. É o demole que, assim, você pode ser roubado, mas ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça. É, mas não é um demole de... De que eu até já vi na França isso. De você estar mexendo com o celular, mas na mão o cara passar correndo, pegar seu celular e sair correndo. Isso eu já vi. Né? Lá. Mas aqui não tem isso também. Mas tem até uma história engraçada que aconteceu aqui, eu acho que foi aqui, foi em Montreal, se eu não me engano. Foi algum conhecido nosso que falou, acho que um amigo de um conhecido nosso, eu não lembro exatamente quem foi que falou pra gente. Ah, sim, que o ladrão tava em casa, entrou em casa. Entrou na casa da pessoa, achando que não tinha ninguém, aí entrou e tal, aí o dono da casa falou, tipo assim, se assustou, aí o ladrão chegou e falou assim, desculpa, desculpa. Eu pensei que não tivesse ninguém em casa. Eu pensei que não tivesse ninguém em casa e foi embora. Então, é isso, assim, é esse tipo de coisa que acontece aqui. Uma coisa que eu posso dizer pra aqueles deflexionados que não se contentam com o status quo, sabe, que a zona de conforto não é a vida que você quer, se planeje, pra onde você quiser, não precisa ser o Canadá, sabe, pode ser qualquer outro lugar, às vezes a pessoa quer ir pra... Pode ser a China, pode ser o Japão, pode... Tem, eu conheço quem foi pra China e tá muito bem lá, sabe. Eu tenho um amigo, um amigo que foi pra Taiwan, foi pra Taiwan, de todos os lugares ele escolheu Taiwan e ele ficou anos lá e depois ele saiu e tal. Mas morou muito bem. Morou muito bem, tinha um emprego bom e... e assim... Pesquisou, se planejou, sabe, você tem que ter... é por isso que eu não falo Plano Canadá, né, porque não é o Plano Canadá, sabe, é o Plano A, B, C, D e E, Tipo, se tiver Z, você bota ele dentro do seu bolso também e vai embora, porque a vida tem coisas que... Que fogem do nosso controle, né, a gente às vezes acha que tem o controle das coisas, mas a gente não tem o controle das coisas. Sim, sim. E morando fora a gente não tem controle de nada, sabe. Você pode ter todo o dinheiro no mundo, que ainda assim não te dá o controle, sabe. É, o que a gente pode falar é, se o seu negócio é o Canadá, faça o seu Plano Canadá e procure as pessoas qualificadas pra te ajudar. Exatamente. É, pode ser uma empresa, pode ser um particular... E busque referências, né. Busque referências, pesquise sobre o lugar. Porque às vezes a empresa é massa, é uma empresa enorme, sabe, tem vários casos, sabe, de bad reviews. É, e às vezes a empresa pequena, aquele consultor de imigração que tá começando, mas que estudou pra caramba. Sim. Sabe, tem muito mais competência pra te ajudar. Às vezes, às vezes aquele consultor mais pessoal, mas assim, às vezes ele vai conseguir te dar uma ajuda mais personalizada, mais pra você. Porque essas empresas maiores, né, tem muita gente que trabalha nessas empresas, às vezes assim, é muito papel, é muito... É muito informação. Sim, eu posso até estar sendo injusto com algumas empresas, mas o que eu tô pensando assim, é que é muito processo, é muito papel, é muito funcionário, e às vezes eles não conseguem te dar... A atenção que você merece. A atenção que você precisa, né, pra fazer o seu processo direitinho. Porque não é só o financeiro, o emocional também tá aí no meio. É. E cara, como isso pega? Como isso pega? Às vezes a gente acha que é só juntar dinheiro. Eu acho que tinha que ter o consultor e a pessoa pra fazer um trabalho emocional, né, com... Ah, e psicólogos de plantão. Tô perdendo mercado. Eu já fui psicóloga, gente. Então eu posso, eu sei do que eu estou falando. Mas é isso, assim, é você não acreditar numa receita de bolo. A nossa história é a nossa história, né, sabe? Tanto que a gente tinha histórias completamente diferentes antes de conhecer, e provavelmente a gente estaria... Eu não sei se eu estaria no Canadá se não fosse por você. Talvez eu estaria na França. Provavelmente eu estaria na França. Mas a gente fala, né, que a gente juntou um pouco do... A minha América do Norte com a sua Europa, né? É, exatamente. Que você era mais pela Europa, eu era mais pela América do Norte, você era mais pela França, eu era mais pelos Estados Unidos. Eu acho que Montreal, né, juntou, misturou a Europa. Exatamente essa mistura. É muito louco, muito louco. É muito louco, exatamente. E aí, se você acredita ou não em sexo dos anjos, astrologia, cristais, pode acreditar ou não no que eu estou falando, mas às vezes eu acho que era pra gente estar aqui mesmo. Porque a nossa história é muito louca, se for parar pra pensar, tudo encaixou muito direitinho pra gente estar aqui. Realmente tudo encaixou muito direitinho. Desde o timing, até das oportunidades que a gente teve pra conseguir juntar dinheiro pra estar aqui. A gente tinha uma vida confortável. É aquela coisa, né, não é só o trabalho, né, quando você pensa em sair e tal, não é só pelo trabalho, não é só pelo dinheiro, é um conjunto de coisas. É um planejamento de vida. Um planejamento de vida e a ter uma vida diferente, a ter uma vida diferente da que você foi acostumado sua vida inteira. Né? É o... a deflexão. Por isso que a gente escolheu esse nome. É, por isso que a gente escolheu esse nome. Então, assim, se você pensa em sair do seu país, Canadá, Estados Unidos, China, Taiwan... Austrália, a gente vai pra Austrália também, Irlanda... Cara, não deixa pra até cair. Se é o seu sonho, se é o que você quer fazer... É... Vai, mergulha, assim, sabe? Mergulha, mas mergulha com consciência, entendeu? Tipo, não mergulha, não cai de bico sem prender a respiração que você vai se afogar. É, e no mergulha achando que você vai entrar na terra da fantasia, não, porque, assim, não vai ser fácil. Não vai ser. A não ser que, como a gente falou, a não ser... E às vezes eu acho que nem pra quem já vai com o emprego certo tem a barreira da cultura, que não é fácil. Não é fácil. Mas, ainda assim, te abraçam aqui, né? Te abraçam, né? E esse foi o primeiro do Flexionados. Então, muito obrigada se você chegou até aqui. Eu espero que tenha dado certo. Eu espero que você esteja tendo uma experiência boa, mas, assim, né? A gente tá aprendendo. Eu espero que o arquivo não corrompa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E esse é só um projeto piloto. Então, se você estiver assistindo no YouTube, coloque aqui nos comentários o que você achou, né? Sugere tema também. Exatamente. Sugere tema. E bota aqui. Esse realmente é um projeto piloto. Então, a gente tá aprendendo a fazer isso também, né? Então, a gente tá junto com você aprendendo isso pela primeira vez. Literalmente a primeira vez. E eu adorei. Eu acho que eu fui feita pro podcast. É muito legal. Eu adorei. Eu adorei essa conversa. E quero trazer convidados. E se você também é produtor de conteúdo e estiver assistindo a gente... Coloca aí nos comentários. Bota nos comentários. Manda uma mensagem pra gente. E vamos tentar fazer um podcast também. Remoto. A gente não precisa se encontrar. A gente faz alguma coisa no Hangouts. Né? E faz um collab. Se você... Se você gosta de fazer isso. Se você gosta de conversar. Gosta de podcast. A gente tá aberto. Exatamente. Exatamente. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada pela sua paciência. Muito obrigada pelos seus olhos. Pelos seus ouvidos. E este foi o primeiro do Flexionados. Até o próximo. Stay safe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho